Quer começar, mãe? Pra ir treinando do curso? Amores do Jô! Isso, e aí? É só amores do Jô, Jô? Eu falo o quê? Amores do Jô! Hoje falando de relacionamento entre mãe e filha. Melhores amigas. Bate aqui. Yes! Yes! E, de fato, a minha mãe é a minha melhor amiga. A gente não tem pra ninguém. Não tem aqueles top 5 amigos, top 10 amigos, não tem. Oi, filha. Mãe, você lava minha cabeça hoje? Oi, Nel! Oi, filha, você que é a mais maravilhosa do mundo. Você que é a minha melhor amiga. A vovó é a segunda. É. Então é o seguinte, eu falei com vocês pelo History, pelo Live, e peguei algumas perguntas de vocês pra ver o que vocês queriam saber sobre o meu relacionamento com a minha mãe, já que nós temos uma amizade, companheirismo, muitas viagens... e muito amor na conta, né, amor? E vamos lá? Tá preparada, amor, pras perguntas? Sim. Falando sobre relacionamento entre mãe e filha, no que vocês mais se parecem? Começamos bem, né? Já sei. O que eu mais me pareço com a minha mãe é o amor que ela tem pela vida e pela natureza. A minha mãe é daquelas que abraça a árvore, conversa com o passarinho de manhã... Que vê o Bentivir na janela e pensa, meu Deus, é a presença de Deus aqui na minha casa. E a Jo é igualzinha. Amor pelos bichos... Amor pelos animais, amor pela natureza. Passa na frente da igreja, faz três cruzes, nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nossa, é quase um toque. Quando vai pra praia, fica mentalizando, fecha os olhos, porque ela precisa mentalizar no meio da natureza. Eu sou essa pessoa, igualzinha. Eu sou a cópia dessa mulher. Qual o signo de vocês duas? Vocês acham que o signo influencia em alguma coisa? Minha mãe é de escorpião, de virgem, não acho que seja o signo. Que influencia a amizade e a gente se dá tão bem, não acho que é isso. Fala uma característica do seu signo. Ciumenta, vingativa... Muito. Não, vingativa nem tanto, mas eu acho que deixa passar. Você fica na hora muito puta, mas aí depois você fala... Ai, foda-se. Mas ciumenta é muito, gente, é muito. Eu, quando tô muito grudada com uma amiga, ela já fica assim, ai, essa amiga... Ela fala, ai, acho chata essa amiga. Vocês acham que vocês influenciam uma a outra? Com certeza. Nossa, é um inferno isso. Porque às vezes eu tô muito certa de alguma coisa, aí vem a minha mãe e fala assim, ai, mas eu não acho. Cara, acaba comigo imediatamente, eu acho que tá uma droga tudo aquilo que eu tava pensando. E o item? Se eu tô achando assim, eu tenho que pedir a opinião da Jo... E tudo eu peço a opinião dela também. O mundo pode me dar a opinião A, se ela me dar a B, eu faço a B. É muito engraçado, porque às vezes a gente tá viajando... Calma aqui, deixa eu falar, gente. E eu compro uma coisa no país, ela compra no outro, tipo, da mesma loja e a mesma coisa. A gente compra a mesma coisa. É muito louco isso. Mas muitas, muitas coisas a gente compra igual. É muito louco isso. Muito louco! No que você se inspira nela como mãe? Com certeza o jeito que ela dá em tudo pra estar comigo e com meu irmão. Sério, pode ser assim, tipo, o trabalho mais importante da vida. Se eu tenho alguma coisa que eu preciso ou quero que ela esteja comigo, ou meu irmão, ela larga tudo pra estar com a gente. É verdade. E eu acho que eu sou assim também. Pelo menos eu tento ser como ela, ela me inspira muito em relação a isso. Olha, Titi. Meu amor... Enquanto a gente tá falando, a Titi tá fazendo várias caras e bocas pra gente. Né, meu amor? Débora, você planejou a gravidez da Jo? Sim. Ah, sim? Lógico, né, Jo? Eu achei que o papai não quisesse você engravidou. Não. Ah, você planejou sozinha. Eu já tava... É, eu já tava... Eu casei com 20 anos, já tava casada há 6 anos e o Rob nunca achava que era hora. Aí chegou uma hora, eu falei, pô, a gente já aproveitou 6 anos, então tá na hora. Ele, não, não, ainda é cedo, ainda é cedo. Eu falei, não, agora é hora e planejei e pronto. Ela planejou sozinha, teve... E do Luca eu também planejei. Porque eu sou dessas. O que que você, mãe, já fez comigo, mas depois se arrependeu? Durante muito tempo, todo mundo falava muito quando ela era pequenininha, Ai, que linda, ai, que linda, ai, que linda. E um dia a gente entrou num restaurante, que tava chovendo, a gente entrou correndo, a gente sentou e ela falou assim... Nem tinha dado tempo, né? Ela falou, ninguém falou que eu sou linda, porque não tinha dado tempo. Porque a gente entrou correndo no restaurante. Que nojenta. Aí ela levantou da mesa, ela ia numa mesa, olhavam pra ela e falavam, Nossa, que menina linda, que maravilhosa. Aí ela saía, ia pra outra mesa. Nossa, que menina linda. Naquele momento, eu pensei, nossa... Estou criando um monstro. Não, isso tá errado. Tá muito errado. Daí pra frente, eu proibi todo mundo de falar que ela era linda. E só falava a importância de ser boa, de ser legal, e a beleza nada. Eu trabalhei só interior, 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 e não falava da beleza exterior. Corta para a minha adolescência. Corta para a adolescência, que eu continuei não falando o quanto ela era linda. E ela ficou com baixa autoestima, acreditem se quiser. Tive que tratar na terapia a minha baixa autoestima. E o Bruno ajudou demais. Na minha adolescência, eu fui a última a beijar, eu fui a última a perder a virgindade. Tudo porque eu achava que ninguém ia gostar de mim, que eu era a mais sem graça e a mais feinha da turma. Com medo... Eu era linda por dentro, mas por fora, não. Mas com medo dela achar que a beleza era a coisa mais importante da vida, daquela cena que eu vi, eu fiz o oposto, mas eu não soube balancear. Mas você foi maravilhosa. E eu agradeço, maminha. O que vocês acham importante ter para serem amigas? Acho que tanto com a Jo como com o Luca, eu e o Rob sempre falamos assim, vocês contem tudo o que vocês quiserem pra gente. Não precisa ter medo da gente dar bronca. Vai cabular aula, vem pra casa com os amigos. Não vai cabular e ficar na rua. Quer cabular? Vem pra casa. Eu não vou dar bronca. Quer beber? Vai beber, mas bebe aqui. Bebe, mas vem pra casa, todo mundo pra casa. Então tudo eu falava, se forem fazer qualquer coisa, não fiquem com medo de contar pra gente, porque nós não vamos julgar, nós vamos ajudar. Então eu acho que isso fez com que a gente ficasse tão amigos dos filhos, né? Porque o Luca também é muito aberto também. Com quantos meses você nasceu e qual o horário? Nove meses... Não. Errou! Faltavam 15 dias e o horário foi 5h45 da manhã. Lembro que eu fui com um barrigão enorme. A gente era amigo do cara que tocava com o Guilherme Arantes, ele era baterista. A gente foi no show e ficou em cima do palco atrás. E tinha umas caixas enormes e eu sentia a minha barriga ficando dura. Aí eu falava, nossa, a minha barriga tá tendo dura, adorando a música. Eu acho que é o som, aquelas caixas, tremia tudo. Aí eu ia pra dentro, a barriga parava. Aí eu ia atrás do show de novo. Quer dizer, eu estava em trabalho de parte. Gente, por isso que eu amo música. Você não sabe cantar. Nasci no meio de um show. Olha que maravilhoso. Por isso que eu canto tão bem. Exatamente. E tenho essa aptidão à música. É. Aham, sei. Não, 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 não. Vai passar mal, vem no meu corpo sensual. Misturar a relação de mãe e filho e trabalho dá certo? Nossa, muito, gente. A pessoa que eu mais confio, de olhos fechados, em relação ao meu estilo, em relação ao meu corpo, é maminha. A sua mãe é mais babona com você ou com a Tite? Gente, não preciso nem responder essa pergunta. É, ser avó é melhor do que ser mãe. Muito mais gostoso. Ela é tão babona que eu acho que a Tite até fica, às vezes, enjoada. De tão babona que ela é. Qual é a melhor lembrança de vocês duas juntas? Com certeza as nossas viagens, que são as mais maravilhosas, juro por Deus. Não tem companhia melhor no mundo pra viagem do que minha mãe. Minha mãe é muito engraçada. Então, quando a gente viaja, eu dou risada. Do início ao fim, chega no final da viagem, eu falo, pelo amor de Deus, eu não posso mais ficar com você. Eu preciso ficar um pouco longe, porque eu tô com dor no rosto e dor de barriga, de tanto que eu dou risada. Ela fala isso porque eu não falo... E ela não acha que ela é engraçada. Eu não falo língua nenhuma e converso com todo mundo, em todos os países. Gente, é muito engraçado. Uma vez a gente foi pra Alemanha... E a minha mãe é muito simpática. A minha mãe adora conversar, adora conhecer gente. Então, gente, andando pela Alemanha, Berlim... Olha pra minha irmã e minha mãe fica assim pra todo mundo, ó. Então todo mundo vem conversar com ela, porque... Imagina, ela tá dando sorriso, fazendo assim... E aí a pessoa fica... ... e você fica como, mano? Vai, vou fazer a última pergunta. Honest, charmes? Falo, I don't speak English. O cara ou a mulher gasta uma lábia... Ficam horas conversando com ela, e ela assim, ó... E aí no final eu falo que eu não falo a língua. Aí no final ela fala, sorry, I don't speak. E aí a pessoa faz assim, tipo, então você tá falando comigo? Mas eu me viro, né, Giô? Se vira. Ela pede crianças grelhadas pro almoço. Não, mas não foi essa... Ai, Giô. Escrevi, I'd like grilled chicken. Tipo, eu quero frango grelhado. E ela falou, I'd like... Ela falou sem óculos, gente. Ela escreveu nesse tamanho. Please, I'd like grilled children. Ou seja, ela pediu pra comer crianças grelhadas no restaurante. Como é pra você ter uma filha famosa? Pra ser sincera, eu nem sinto isso. Não parece que é famosa pra mim. Só agora, depois da Titi, que ficou mais difícil de ir aos lugares. Então agora que eu sinto um pouco... Às vezes eu falo pra ela, ai, vamos em tal lugar? E aí ela não pode ir. Aí eu fico um pouco chateada. Isso ia, eu lembro. Tipo no Parque do Birapuera. É. A gente ia andar de bike, ia andar com os cachorros. Hoje em dia fica muito difícil de ir. Porque a gente acaba que não consegue dar um passo. Curtir nós duas, né? Eu fico mais com as outras pessoas. Então, aí eu fico esperando o tempo todo de lado, a gente não aproveita o passeio. Mas isso faz parte. Vocês já se deram mal em algum momento? Nunca, né, mãe? Não, nunca. Aliás, eu não me lembro nem das nossas brigas. Nunca, nunca. Eu sei que a gente teve uma briga alguma vez, porque tem uma cartinha sua que eu guardei, que eu li outro dia, tão linda, pedindo desculpa do que você falou, que eu falei, nossa, o que será que aconteceu nesse dia? Qual foi a sua reação quando a Giovanna te contou da Tite? Eu falei, filha, filho é a coisa mais importante que existe na vida. Você tem certeza que você achou sua filha? Tenho certeza. Falei, então, eu tenho uma neta. Eu fiquei já muito feliz, já querendo conhecer minha neta. Já chorou? Ansiosa. Foi o nascimento dela. E ela tava na África também. Eu tava no Malawi e ela já tava me esperando em Cape, então... Porque a gente ia fazer um safari. Aí já mudou a viagem, né? A viagem ficou completamente diferente. O safari já não era a mesma coisa, foi maravilhoso. Mas aí quando a Giovanna chegou, a Giovanna já era outra pessoa quando ela chegou em Cape, ela não era mais aquela Giovanna. Antes da Tite chegar, ela já era mãe, foi muito intenso e surpreendente. Enfim, ela não queria mais nada, ela só queria a Tite. É verdade. Quem te deu mais trabalho, mãe? Eu ou o meu irmão? A Giovanna? Com certeza absoluta, o Lucas. A Giovanna não deu trabalho nenhum. Olha, gente, acredite, eu falava pra Giovanna, quando ela ia pras festinhas, eu falava, bebe um pouquinho, filha, porque assim você vai ficar mais solta, não vai ficar tão tímida. Ela falou, e aí, paquerou alguém? Paquerou alguém? Não, ela ia pros lugares que ela tinha umas amigas, as amigas chegavam e já falavam, esse é meu, esse é meu, esse é meu, aquele é meu, aquele é meu. Ela era a última a falar quem ela queria e ela ficava sempre sem ninguém. E eu falava, Giovanna, acorda, chega e já fala quem você quer. Então, Luca, com certeza. Deu trabalho zero. Como que você ficou quando a Giovanna resolveu sair de casa? Dei o maior apoio do mundo. A gente programou a saída dela. A primeira vez que eu saí de casa foi com 18 anos, que eu fui morar fora. Ela foi nas férias da escola, da faculdade, e ela falou pra mim, eu vou e vou ficar lá, mãe. Quer ficar? Fica. A Roby falou, quero ver, 15 dias ela tá de volta. Porque não sabe fazer nada, não sabe tomar um ônibus sozinha, não sabe não sei o que, não sabe cozinhar, não sabe... Eu falei, ela vai ficar. Foi uma das melhores fases da minha vida. Qual outro gênio que ela teria? Nossa, nenhum. Só Bruno, Bruno e Bruno. E nós vamos falar aqui. Eu sou louca, apaixonada pelo meu gênio. Gente, juro por Deus. Não existe outro gênio. Juro por Deus, gente. Na época em que eu e o Bruno ficamos separados, essa daqui chorava, porque eu falava, gente, mas pelo amor de Deus, parece que você que se separou, ela ama muito ele. Não existe outro gênio na minha vida, é só Bruno. Amores do GIOH! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito amor e muito carinho. Com a minha maminha, minha companheira, minha stylist, minha inspiração e melhor amiga. Ai, filha, como você é maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado, deixa aí seu comentário, dê seu like, chama sua mãe pra se inscrever no canal também, pra assistir esse vídeo, vê o que ela acha, conta um pouco da sua relação com a tua mãe, com a tua filha. E é isso. Beijo, meus amores!